A natureza é sábia, existe uma lei universal que toda causa gera o efeito. Isso não é religião, é lei da física, causa gera efeito. Tudo que uma pessoa produz a nível de pensamento, sentimento e energia, forma a média do que ela é. Então, por exemplo, eu posso mandar um pensamento negativo para você, mas de onde ele saiu? Da minha mente. Antes que chegue a você, já estava em mim. Então, todo o mal que eu quero em você já mora em mim, tanto que ele irradia de mim para você. Qualquer um que irradia algo ruim para o outro, ele já é o próprio ferrado, em primeiro lugar. Ele pode prejudicar alguém, mas ele carrega aquilo nele mesmo. A média fica ruim. Eventualmente, ao passar para outro plano, essa média atrai para um plano igualzinho a ele, ruim também. Então, as pessoas podem enganar os outros, tentar o tempo inteiro. Elas não têm como enganar leis maiores da natureza. E eu não estou falando de religião. Causa gera efeito. Dentro de um contexto espiritual, a morte não acaba com a consciência. Então, toda a causa aqui pode ter o efeito do lado de lá. Porque ela não morre. Então, não tem como escapar. Isso é inexorável. Causa gera efeito. Os hindus criaram a expressão karma para significar, literalmente isso, a palavra karma. Tradução, ação ou causa. Ação gera reação. Causa gera efeito. Que é o que todo mundo hoje fala. A palavra karma até pegou no... Lucinha, agora que você falou... A nível popular. Mas é uma palavra do sânscrito, da antiga Índia. Já que toda a causa gera um efeito. Se eu gerei um monte de causas e desencarno, esse efeito me busca além do físico. Me busca no astral e na próxima vida. Então, não é punição cósmica. Estamos falando de algo. Causa gera efeito.